Música Hey! Thiago Spikes aqui falando com vocês! Galera, hoje é mais um vídeo que eu vou falar sobre aquarela Dessa vez eu vou apresentar pra vocês um pouquinho da técnica dela E alguns truques e gambiás bem divertidas assim Pra quem tá começando a conhecer como que a gente pode mexer com esse tipo de tinta Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre aquarela, a origem Qual que é a dela, como que é esse material, vou deixar na descrição do vídeo E hoje tem bastante coisa pra mostrar aqui, então resolvi direto o assunto Então vocês não vão ver a minha cara, pra sorte de vocês Então vamos lá, eu separei aqui alguns materiais que eu vou utilizar pra fazer uma demonstração pra vocês Primeiramente, óbvio, né? Claro, né? Aquarela É a que eu tenho, é acessível, não é um preço tão absurdo Tem da Sakura também, tem da Reeves Não é uma top, como eu já falei uma vez, mas dá pra trabalhar legal com ela Eu tenho aqui dois pincéis que eu separei Um pincel maior, tamanho 20, ó, com a ponta achatada E um pincel menor com a ponta redonda, obviamente pra fazer detalhes ou espalhar a tinta de uma outra maneira Um godê, você vai precisar disso pra trabalhar com aquarela Se você não tiver como comprar um godêzinho de plástico como esse, você pode utilizar uma forminha de gelo Cara, forma de gelo é esquema Papel, tá? Papel toalha, isso aqui é um guardanapo, também serve Só não use papel gênico porque não é muito legal, tá? Água, só não deixei aqui em cima da mesa pra não... vocês sabem, né? Pra não acontecer nenhum acidente E aqui alguns materiais a mais, isso aqui é fita crepe Muita gente não fala disso, mas é muito importante, tá? Você ter fita crepe na hora de trabalhar com aquarelo Uma vela Sim, pra que eu vou usar uma vela? Vocês vão ver daqui a pouco Isso aqui, ó, é um negocinho da TIR que serve pra você fazer pontinhos Pinga no papel, assim, né? Uma escova de dentes Essas de hotel, de avião, tudo Sempre guarda porque você dá pra usar artisticamente muito legal Um canudo Estilete Isso aqui é sal Sal de cozinha E o papel que eu vou utilizar é este daqui, ó Artístico De tela da Filiarte Baratinho esse papel, muito bom Se vocês encontrarem, comprem ele Então, vamos lá A primeira coisa que você tem que fazer é preparar a folha que você vai trabalhar Então, vamos lá Quando você trabalha com a aquarela Todo mundo sabe que você vai usar muita água E quando você taca água no papel A tendência é ele envergar Ficar com uma barriga em alguns lugares, assim Então, o ideal é você colocar uma fita crepe Pra você segurar o papel Na superfície onde você vai trabalhar Compre uma fita crepe bem vagabunda mesmo, tá? Quanto mais meia boca, melhor Porque depois você vai tirar essa fita do lugar E nós não queremos que o seu papel rasgue depois que você fez esse trabalho Então, nem aperta, sabe? Só coloca assim de levinho Muito bem Além da fita servir pra fixar o seu papel esticado na superfície Eu também vou utilizá-la como efeito de máscara Muito bem Então, no meu caso aqui eu dividi em nove quadradinhos Eu acho que é suficiente pra demonstrar pra vocês Agora vamos fazer a mistura das tintas Então, a aquarela, como o próprio nome diz É uma tinta que você trabalha misturando ela com água É quase como você pintar com água suja mesmo, cara Você pode deixar ela meio pré-diluída Você pode usar ela seca também Mas no nosso caso aqui Eu já tô meio que deixando ela um pouquinho mais aguada Muito bem Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é o básico, tá? Uma das técnicas que você trabalhar com a aquarela É você Primeiro umedecer o papel Ele já tá meio azulzinho por causa da água ali, né? E você espalhar a tinta dessa maneira, né? Agora eu vou vir aqui com a outra cor E eu vou passar aqui deste lado Sempre que você quiser um efeito um pouco mais, né? Diluído Você pode molhar o seu pincel E você consegue meio que mesclar as cores Então tá aí A primeira coisa que eu fiz foi uma passagemzinha básica, né? De um pra outro Você tem aqui um azul indo pro lilás Então é bem uma mescla de água suja mesmo Que você vai acabar fazendo Muito bem Agora outra maneira de você trabalhar essa mescla de cores Veja só É você umedecer o papel E eu vou passar um vermelho só Meio que um pedacinho aqui, ó Certo? E aqui embaixo Nesta outra parte Eu vou vir com esse amarelo aqui E eu vou passar o amarelo Mais puro Tá vendo que eu tô meio que pingando a água em cima, ó? É um jeito de você deixar as cores Se misturarem Meio que naturalmente Tá vendo, ó? Fica uma coisa meio aleatória Essa é uma propriedade da aquarela Que eu gosto bastante, assim Nessa aleatoriedade Eu nunca vou conseguir fazer duas coisas como essa Exatamente iguais Se acontecer Por exemplo, o que aconteceu aqui, ó Tá vendo? Acabou acumulando um certo excesso de água Aqui, ó Você vem Enxuga o seu pincel E você pode puxar o excesso de água Com o pincel Seco Pronto Você tirou o excesso Trabalhar aqui com O azulzinho, né? E eu vou dar um efeito nele Trabalhando com a subtração Ou seja, eu vou arrancar Pedaços Da tinta Então eu venho aqui com o papel seco E Vejam só O que eu estou Fazendo Nuvens Tá vendo? Olha só Eu vou usar o azul, tá? Por ele ser uma cor mais Mais escura, assim, né? E o efeito acaba dando mais contraste Você pode visualizar melhor Passei aqui uma camada de azul Certo? Agora, ó Venho com o sal Vamos ver o que vai acontecer ali Já tá dando pra ver, né? Qual que é a ideia dessa parada aqui Outra maneira de você utilizar a aquarela É com ela um pouco mais a seco É a técnica do pincel chanfrado Então, por exemplo, eu tô pegando esse pincel redondinho Vou mergulhar a pontinha assim, ó Vejam só Que coisa bacanuda Isso aqui é ótimo pra você simular efeitos de grama Gramadinho verde Isso aqui é você trabalhar com a aquarela seca O efeito do pincel chanfrado Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó Agora vamos usar a vela Como que se usa isso aqui? Primeiro passei a vela ali Agora eu venho aqui com Com uma cor qualquer, ó No caso eu vou pegar o vermelho E Vejam só o que aconteceu A vela formou um tipo de uma Máscara A cera impregnou no papel E não permite que a água Chegue até essa parte Tá? Então Lógico, se você tiver aquelas velinhas fininhas Dá pra você fazer um negócio mais bacana, né? Isso aqui foi só pra demonstrar Existem algumas máscaras que são líquidas É própria pra isso, pra aquarela Você Meleca onde você quiser E aí depois que ela seca Ela sai como se fosse um adesivinho, assim É um efeito chamado Máscara Muito bem, agora vamos pegar o estilete Vamos fazer mais um efeitinho aqui Eu vou usar o estilete Não assim pra cortar Eu vou usar ele assim, ó Ou seja, eu vou raspar o papel Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Olha só o que que aconteceu Estão vendo aqui, ó? Onde eu raspei Esse efeito é chamado de sulco Eu já falei algumas vezes desse esquema De você amassar o papel Ou raspá-lo nos lugares certos E quando você passa, né? A tinta ou alguma coisa Ele vai ficar marcado Às vezes isso acontece Mas não era pra acontecer Só que aqui no caso Eu usei ao meu favor Se você não quiser usar um estilete Porque tem medo Alguma coisa Qualquer objeto mais pontiagudo Serve Se você quiser usar uma agulha Ou até um palito de dente Também você vai ter o mesmo resultado Bem, vamos para o próximo efeito Vamos ver se isso vai dar certo Tá? Eu não tenho certeza Porque atualmente Os álcoois Eles estão muito mais fracos, né? Mas vamos ver o que acontece Eu vou tentar fazer um efeito solvente aqui Se não der certo Eu faço um outro efeito em cima Tá bom? Agora eu vou usar aquele negocinho lá Que eu falei pra vocês Que ele pinga Vamos lá Molhei Ah, malandragem Deu certo Olha só que divertido Olha só Que bacana Então você vê que a aquarela Ela meio que tem uma solubilidade Com o álcool E limpeza É um álcool fraquinho Eu não recomendo que você faça isso Com o pincel Porque as cerdas podem ser prejudicadas Quando você coloca com produtos assim Então por isso que eu peguei esse negocinho Você pode até usar De repente mais simples ainda A parte de trás aqui do pincel Pronto Aí ó Deu no mesmo Esse efeito Vamos chamá-lo de solvente Passei um amarelinho Básico E agora eu virei com a escova de dentes E o que eu vou fazer com ela Preparem-se Para vocês Sujarem as mãos Se vocês forem fazer isso Aqui está a escova Parece sangue Numa superfície amarela Olha só Alguém tomou um tiro aqui E o cara acabou ficando todo ensanguentado Tá aí um efeito com escova de dente Que você pode fazer Dá para fazer com o seu pincel também Assim Escova de dente ainda é o esquema Para você borrifar dessa maneira Vocês acham que acabou? Não Ainda tem mais Aqui eu usei O álcool Se você por acaso estiver insatisfeito Com alguma coisa Você pode vir aqui Só que o pincel é água E meio que subtraindo Limpando o papel Alguns pedaços Que você queira Ele não sai totalmente Mas você faz umas falinhas com ele Acabou Ainda não Tem mais um truque da hora Para mostrar para vocês aqui Talvez eu vou pegar o Marronzinho aqui Vou pegar esse pincel redondinho Deixei ele bem esblocho Esblocho Eu vou vir aqui no cantinho Num pedaço E eu vou deixar Uma gota de tinta Deixei uma gotona de tinta É hora de usar o canudo Espero que dê certo Vamos ver Sacaram o que eu quis fazer A gente nunca tem muito controle dele não Vou puxar o excesso Com o pincel seco Ah Eu sujei aqui Menino A cagada A cagada A demonstração Me perdoe Dê Deu uma limpadinha Tá bom Tá bom Mas já deu para sacar O que eu queria fazer Olha que interessante Lembra um tronco Pinguei Fui Soprando Eu já fiz isso aqui Com o nanquim Também Ele que é bacana Nesse caso aqui Ele acabou espalhando A gota Aqui De uma forma Meio aleatória Que é mais ou menos Como são os troncos De árvore Eles não são retos Certinho Eles são todos Meio tortos Assim Meio Então Tá aí um outro efeito Que você pode aplicar Quando você estiver trabalhando Com a aquarela Mais uma última coisa Tá Eu vou pegar aqui Novamente Esse amarelinho Você vê que ele dá um efeito De transparência Você vê que ele ficou Meio verde Montanha Lá no fundo Isso aqui Meio esverdeado Então tá aqui Aqui foram alguns efeitos Bem introdutórios Bem comecinho mesmo Para quem nunca mexeu Com a aquarela Então Aqui eu fiz uma mistura básica Uma passagem de couro De uma para a outra Você vê que tem essa mescla Da água Com a tinta E você deixar a própria Água se misturar Aqui já foi bem menos controlado Então eu molhei primeiro o papel Deixei a tinta escorrer E aqui também Aqui eu fiz a subtração Com as nuvens E aqui eu passei Uma segunda camada Depois de seco Já está praticamente seco Se eu fizesse isso aqui Enquanto Estava molhado Ia acontecer isso Ia misturar as duas cores Então depois de seco Você passa Como se fosse uma segunda camada Aqui o sal Dá para ver que ele ficou Uns Repicados Aqui branco Que puxou Ainda está meio úmido Mas depois que secar Você tira só o sal Ele vai ficar Com essas marcações Brancas Aqui eu usei O pincel seco Chanfrado Para fazer As graminhas E aqui uma gotona De tinta Que eu assoprei E formou Esse galho aleatório Aqui eu usei Uma vela Efeito de máscara Aqui eu usei O sulco Em que eu raspei E aqui eu usei Um pouquinho de água Para tirar o excesso Você vê que ele forma Tipo umas casquinhas Também Que é interessante Aqui eu usei O álcool Olha como que ele tira Faz uma marcação De tinta Diferente daqui Com a água E aqui eu usei A escova de dentes Borrifando Então parece Que alguém Que tomou um tiro Olha o sangue Em cima do amarelo Tem um negócio Meio violento Então são alguns Efeitos que dá Para você trabalhar Com a aquarela Bem introdutório Só para você conhecer É muito importante Vocês terem Um papel adequado Para isso Não dá para usar Qualquer folha Sufite Aquarela Ele precisa De um papel Mais resistente Mais espesso Ainda está meio úmido Vamos tentar tirar Aqui A fita Segundo para você Tirar a fita É sempre você Puxar ele assim Deslizando em cima Do papel Se você puxar Para cima Você vai rasgar Então sempre vai Descolando assim É como se você Estivesse desenrolando ela Muito bem Está aí Retirei As fitas Aproveito para falar Um truque Está vendo que rasgou Uns pedacinhos Tivesse você Passar uma água Em cima Só que preferencialmente Com a mão limpa Que não foi o que Eu acabei de fazer Aqui Você meio que fixa O papel de volta O truquezinho É para vocês Então está aí Esses foram Alguns testes Feitos Com aquarela Espero que vocês Tenham conhecido Um pouquinho mais Sobre o material Existem mais Truques E gambiarras Que dá para se fazer Mas fica para um outro vídeo Para uma outra oportunidade Tá bom Então se você gostou Ajudou Foi bacana Dá um joinha Adicione os favoritos Compartilhe nas suas redes sociais Se não está inscrito no canal Se inscreva E ainda falaremos mais Sobre aquarela Tá bom Vou falar sobre alguns tipos De papel Já comprei E vou organizá-la depois Quem sabe eu não Faço Sei lá Um speed drumming Ou Mostro algumas outras gambiarras Que dá para você fazer Com essa técnica Tá bom Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto Tchau Tchau